Agora, sendo que ele me seguiu há 7 horas atrás. Aí Francisco, se tiver evento foi mal aí, valeu por ter me seguido. Pra poder ver essas notificações pra mim, eu tenho que ficar no DautiTab no jogo. É pra ficar no DautiTab eu fico lascado. Mas, enfim, tá aqui Assassin's Creed 2. Eu vou começar a jogar só o comecinho, vou tentar jogar até meia-noite. Passando meia-noite eu vou dormir. Mas, eu vou tentar jogar aqui o comecinho. Assassin's Creed 2, ele foi lançado em 2009. E ele foi lançado prioritariamente pra PS3 e pra Xbox 360 em novembro de 2009. E depois, mais pra frente, ele foi lançado pra computador em 2010. Mas, basicamente, em março de 2010. E, hoje em dia, tem pra PS4 e Xbox One também. Eu não sei quando foi lá que saiu não. Mas, tem um pacote aí do Ezio que tá pra PS4 e Xbox One. Não sei quando é que tá, não. Mas, é... O jogo ainda é a mesma coisa. É ação e aventura com furtividade. E, o que mais? E também foi feito pela publicadora e desenvolvedora Ubisoft, como sempre. Se tiver Assassin's Creed no meio, é Ubisoft inteiramente 100%. Esse Assassin's Creed 2, eu já zerei antes pra Xbox 360. E eu zerei ele de uma forma bem legal. Eu tinha zerado ele, botei legenda em inglês e botei o áudio completamente italiano. Porque, o jogo se passa na Itália, na época de Leonardo da Vinci. E, é muito legal ouvir os personagens falando italiano. A única parte ruim é que, o jogo também troca, né? Além de falar com Ezio, que é o protagonista do Assassin's Creed. Tem o Desmond, que é o cara que a gente tá pegando das memórias. Então, o Desmond não é italiano. Aí, seria bom se eu conseguisse fazer com que o jogo... O Desmond falasse inglês e o Ezio falasse italiano. Aí, quando eu jogava no Xbox, eu ficava trocando. Quando era verde e o Desmond, eu parava o jogo, ia pro menu, trocava pra inglês. Aí, botava pra jogar um pouquinho. Aí, quando passava o Desmond pra... Quando passava o Desmond pra Ezio, aí eu voltava pro menu de novo. Botava em italiano e voltava pra jogar. Eu fazia essas coisas no Xbox. Mas, agora não. Agora, eu vou simplesmente deixar em inglês. Já que eu zerei em italiano, vamos ver como é que tá o jogo em inglês. Porque... É... Não tô afim de ficar fazendo isso aqui no computador, não. Até porque pode travar e eu não tô afim de ficar o tempo todo em reiniciar o jogo, não. No Xbox não trava. Mas, aqui, pelo que eu tô vendo, o negócio pode piorar. É... O Assassin's Creed 2, no Metacritic, ele ganhou... Deixa eu ver... Ele tinha ganhado... 91 pontos no PS3. 90 pontos no Xbox e 86 no PC. Esse, talvez, seja o Assassin's Creed de maior pontuação em Metacritic. Porque 90 pontos no Metacritic é até 100. Ele teve 90 pontos no Metacritic. Pelo amor de Deus. Caramba. Eu sei que ele vendeu também. Cadê? Eu tenho aqui a... Eu tenho aqui anotado. Na primeira semana que ele lançou, teve muita venda. Quase... Muito maior do que o Assassin's Creed 1. É... Cadê? Deixa eu ver aqui. O Assassin's Creed 2, ele vendeu mais de 9 milhões de cópias já. 9 milhões de cópias. Isso é muito, velho. Isso é muito, 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 muito. Tá até... Tá até cadê? Vou te perder aqui o que eu ia dizer. Enfim... É... Metacritic ganhou 90 pontos. É... Ele ganha... Ele foi muito nomeado pra muitos prêmios. Assim como o... No... Spike Video Game Awards. Tanto que não era nem TGA. Antes da TGA existia. O Spike Video Game Awards era a TGA. Mas antes dela se transformar em TGA. Ela se chamava Spike Video Game Awards. Aí, em 2009, a Assassin's Creed 2 foi eleita o melhor jogo de ação e aventura. Não ganhou como jogo do ano. Mas ele ganhou muitos prêmios. Muitos, muitos prêmios mesmo. Ganhou o KD. Ele recebeu o jogo do ano da Game Pro, da Aerogamer e da New York Times. Mas a TGA que realmente é o Oscar. Então ele não recebeu bem o Oscar da TGA. A IGN nomeou como jogo de ação do ano pra Xbox 360. E também nomeou ele como jogo do ano pra Xbox 360 especificamente. Acho que ele não ganhou não. Mas ganhou um monte de prêmio. Ele também foi nomeado pra vários Game Developers Choice Awards. Incluindo melhor design de jogo, melhor arte visual, melhor tecnologia e jogo do ano. Eu tenho aqui o livro. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ai, eu tenho esse livro aqui. A minha bíblia dos videogames. É essa aqui, ó. É mil e um videogames pra jogar antes de morrer. Que normalmente, se você quer uma boa referência de videogames bons antes de morrer, o livro já tá bem escrito. Tá bem escrito já na capinha dele. E aqui, eu me lembro que tá aqui depois que eu li e tava aqui. Cadê? Ah, o R. Assassin's Creed 2. 852. Tá aqui, ó. Página 842. Cadê? 890. Não. 880. 860. 858. 41. 42 aqui, ó. Assassin's Creed 2. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Ó aqui, tem uma foto de Assassin's Creed 2. Se é que vocês estão conseguindo ver aí. Mas tá aqui, ó. Assassin's Creed 2. No livro. Mil e um videogames pra jogar antes de morrer. Poxa, tá até aqui atrás, ó. Tem a foto dele atrás, ó. Esse aqui é o Ezio Correndo dos Soldados. Tá até na capa de trás, pra você ver o quanto que importante foi esse jogo. Teve uma pesquisa que eu esqueci qual o nome da pesquisa. Que ele foi tratado como... É aqui, ó. Em abril de 2020, a Game Informer classificou o jogo como o quinto melhor jogo da série Assassin's Creed até o momento. Mas por que quinto? Então, tudo bem. Tem Odyssey, tem Origins, né? Odyssey realmente foi do balacobaco. Apesar de que não tem nada a ver com Assassin's Creed. Mas, enfim. Deixa eu dizer da franqueada, né? O que mais? Eu vou jogar o jogo aqui em inglês. Não vou botar em italiano o tempo todo, não. Só botar em inglês. E vou jogar até meia noite aqui pelo que der. Deixa eu só ver aqui. Opções. Não, tira o italiano. Bota em inglês. Caramba, até botou pra carregar. Eu acho que ele foi baixar. Cuidado do subtítulo. Controles, de boa. Gráficos. Resolução. Multi sampling. Vsync. Tudo de boa. Tudo de boa, tudo de boa, eu acho. E aí, eu não mudei nada não. Não mudei nada não, meu amigo. Será que você viu aí? Tem extra. Oxe, o que é isso? Que código? Eu não tenho esse código, não. Vou procurar depois, fonte sério. E tem esse... Porra, tem o trailer do jogo de Avatar, velho. Pô, velho. Pô, velho. Que negócio, velho. Eu joguei esse jogo pra Xbox 360, mas eu não zerei. É... Infelizmente, eu tenho que admitir. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Completamente. Esse jogo não chega aos pés do filme. Este jogo é uma completa porcaria em comparação ao filme. Não chegou nem aos pés. Esse jogo é o quê? É tipo um RPG. Praticamente um RPG. Eu senti que é um RPG. É um mundo aberto. Mas... É um mundo aberto. Ele é bicho. Quem joga PW, Ion, esse tipo de jogo. É tipo isso, velho. Você pega uma missãozinha e você vai tocar o canto. Ele vai para outro. Tem muito bem. Esse jogo, infelizmente, não tem muita coisa pra dizer, não. Eu nem me lembro muito bem se eu posso dizer que esse trailer é verdadeiro. Porque eu realmente não me lembro se você pode simplesmente pegar o animal e ficar andando por aí pelos cantos. Eu acho que não pode, não. Eu acho que é limitado. Você só pode andar com os animais em tais cantos específicos. Você não pode ficar vagando por aí mesmo, não. Eu acho que você não pode mesmo, não. Mas... Eu vou tentar jogar. Se eu conseguir, assim, o Avatar para PC, eu tento. Mas, se eu te dizer, Avatar, o jogo do Avatar foi uma porcaria. Em comparação ao filme. Foi uma porcaria total. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu tinha começado já para testar, mas eu vou apagar. Eu vou criar aqui para mim. Create a new game. Ele bota o nome de Desmond. Não vou botar não. Vou botar MG. E vamos lá. Meu nome é Desmond Miles. Eu sou um prisione de guerra. Uma guerra que eu nunca sabia existir. Uma guerra que eu nunca sabia existir. Ficou por dois grupos que eu nunca pensava eram real. Templars e assassins. O Animus me mostrou a verdade. O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. A milha de anos de história, flutuando por meus veis. Brávido a vida por esta máquina. Eles estão usando ele. Usando eu para procurar algo. Chamam ele a Apple. É um artefato. Um dos muitos, chamados, pedidos de Eden. Templars collectam. É como eles ficam em poder. E se os Templars se deram em uma outra, tudo vai mudar. Eles queriam nos todos os escravos. Quando eles me trouxeram aqui, eu estava com medo do que aconteceria se eu tentasse de lutar. E agora? Agora eu estou com medo do que aconteceria se eu não. Mas eu não posso fazer isso em si. E talvez eu não tenho que. Eu conheci alguém. Ela é Lucy. Eu acho que ela está no meu lado. E ela já foi embora. Ela foi levada por aquele rapazador Warren Vittick e seus templars. Eu não sei o que vai acontecer com ela. Ou o que vai acontecer com mim. Tudo o que eu sei é que eu preciso sair daqui. E eu preciso fazer isso em breve. Meu nome é Desmond Miles. E essa é a minha história. Eu tenho que ir. Lucy, onde você está? Por que eles... Agora. O que está com o sangue? Você está bem? Olha, nós temos talvez 10 minutos, talvez, antes de descobrir o que eu fiz. Se não estivermos fora daqui e na rua antes disso. Espera, nós estamos levando? Desmond, eu prometo que eu vou responder todas as suas perguntas. Mais agora eu preciso de você apenas para se escutar e fazer o que eu digo. Então, por favor, se inscreva no Animas. E aí, eu preciso de você. E aí, eu preciso de você. E aí, eu preciso de você. É melhor contar a original. Isso é um garoto. Isso é um garoto. Eu amo tanto muito esse jogo, o cara falando em inglês com o sotaquitaliano. Eu vou precisar de um segundo. Não há tempo, Desmond. Temos que ir embora. Estou realmente saindo daqui, né? A Sturgo tem algumas decoradoras de interior do interior. Espera aí. Eu mal estou conseguindo mexer a câmera direito. Está bugando muito. Ei! Você não deveria estar aqui! Abre essa porta! Eu estou chamando. Nós temos uma caixa na área de pesquisa. Eu me lembro que temos uma caixa na área de pesquisa. Aqui. Aqui. Boa noite. Boa noite. Ficou. Aqui eles estão. Não deixe eles sair. Não deixe eles sair. Ah! Ah! Pai! 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 O que é com as câmeras? Eu lhe liguei para lutar o vídeo antigo. Você acha que eu consegui escutar todas as suas novas de noite de abstergo? Você está bem. Então eu já disse. Mas eles estão com nós agora. Precisamos correr. Cuidado. Precisamos chegar no elevador do outro lado da sala. Segue a minha direção. Mas mantenha um olho para a segurança. Eu prefiro evitar uma luta. Espera. Estou com-me. Não está difícil. O que? Quantos deles estão lá? Estou com-me. É anima-sis? Anima-i? O que você acha, Lucy? Lucy? O que eles precisam com todas elas? Deathmint. Pelo menos as cutscenes estão de boa. Pelo menos as cutscenes estão de boa. Eu pensei que essa carta funcionaria. Deve ser em um sistema separado e eu não tenho o código. Espera. Caramba. Oh, Deus. Como você fez isso? Eu... não sei. Vamos. Eu só sou bom mesmo. É sempre algo. O que foi isso nos animais? Subjeto 16? Ezio, Audi, Audi... O que? Eu acho que estamos errados todos os lados. É por isso que precisamos sair daqui. Vidic e os Templars... Eles são apenas parte do problema. O que você quer dizer? Eu vou explicar quando chegar lá. Onde chegar? Onde? Tô louco. Já vamos lutar já. Ai. Eita! 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 A câmera! Meu Deus do céu! Eita! Que delícia! Que delícia de jogo! Isso é realmente necessário Eu realmente Eu só não tô reiniciando o jogo Porque eu sei que ia ter começado bem no comecinho Eu só não tô reiniciando o jogo Porque se eu fizer isso, ele vai começar do comecinho Eu não quero reiniciar tudo novo não Mas assim que passar e chegar um checkpoint aqui Eu vou reiniciar o jogo Meu amigo, que isso? Eu vou reiniciar o jogo Eu vou reiniciar o jogo O cara tá... O cara tá estático Não parou Pronto, acho que agora Agora eu já posso... Eu posso reiniciar o jogo Deixa eu reiniciar ele, por favor Porque... Eu não tô apontando não Eu aposto que ninguém aí também tá Tá de boa aí Tá de boa aqui Espero que não bogue de novo Bora lá Deixa eu reiniciar o jogo Viu aqui Viu aqui Conta Então, me confesa o que está acontecendo agora? O Brasil Viu o caminho atrás, Desmond Artículos Precisamos Você precisa de ajuda O que? Pra todo um treinador de juros? O Abstergo vai substituir o Apple do Eden. A mapa que o seu antigo encontrou garantiza isso. Os outros assassinos... eles farão o que eles possam, onde eles possam, mas... O que? O que é isso? Nós perdemos essa guerra, Desmond. Os templários são muito poderosos. E todos os dias, mais de nós morrerão. Eu ainda não vejo como eu fico em coisas. Nós vamos te ensinar, te transformar em um de nós. O que? Não. Não, você me viu em acção. Eu não estou bom com isso. E mesmo se eu fosse, isso levaria meses. Mesmo anos. Não. Não com os animais. Não com o efeito sangue. Mas eu sou apenas um cara. Às vezes, isso é tudo que você precisa. Então é por isso que você encontrou ele. Meu antigo. Qual o nome dele? Ezio? Se você puder seguir em seus passos, você vai aprender tudo o que ele fez. Just como ele fez. Um ano de treinamento, absorvido em alguns dias. Você me deixou do Abstergo e me trouxe aqui apenas para me tornar um assassino? Olha, há mais do que isso, mas tem que esperar. Confira em mim, ok? Ok. Eu estou indo. Diga-me o que você precisa. Sério? Você está certeza? Eu pensava que você seria feliz com isso. Desculpa, eu estou apenas um pouco surpreendida. Eu passei toda a corrida por aqui, descobriu como eu vou te convencer a fazer isso. Segura-me. Depois do que aqueles templários me levaram. Eu estou prontos, prontos e capaz. Obrigado. Arbitado demais. O que é? Ele saiu. Você conseguiu? Deus, o quanto faz? O que é? Ele saiu? O que foi? Eu sou Sean Hastings. Isso é o Rei. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious, doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa, the Memory Core. This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there actually doing stuff, risking their lives, little things like that. A puta, amigo. I don't find nada pra você, não. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything in Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. What's in care about her? Hey, Desmond. What's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. So, how does this work? Of course. Deep breath. Ah! What are you? A tiny child? Sean! Well... Here we go. Repubblica Fiorentina 1476. It is a boy. It's a boy. Oh, he's there. Oh, he's there. He's so beautiful. Together for victory! Together! Silence! Go on! Go on! Thank you! Do you know what brings us here tonight? Honor! Viere De Pazzi slendors my family's name e forças suas próprias misérias em nós, se nós... Enfim do seu nonsenso, Crulo! Buonasera, Viena. Nós estávamos conversando sobre você. Estou surpreso de ver você aqui. Eu pensava que o Patsy houve outros para fazer o seu trabalho. É a sua família que cria para o guarda quando há trauma, Cotardo. Você tem medo de lidar com as coisas você mesmo? A sua irmã parece bastante satisfeita com o que eu lhe dava antes. Ahahahah! O que você fez isso? Ahahahah! Eu não tenho a lock em mim. Eu esqueci como é que eu dou a lock em mim. Ele deu a lock em mim sozinho. Vem cá, amigão. Vem cá. É uma luta, Faiso. Prova de luta em mim. Vai lá. Vem cá! Vem cá. Federico. Vem cá. O que você está fazendo aqui? Eu queria ver se o irmão do bebê. Eu finalmente aprendi a lutar. E? Você tem estilo. Mas a segurança é o que importa. Vamos ver quantos deles você pode arruinar antes de que eles possam o melhor de você. Não, os controles, cadê? High profile, head, fist, weapon wheel, target lock, F Fá-te e solto! Rul! Sim, mas não pode ser um fofinho. Rasteira! 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 Eu odio esses momentos de incerteza! Fá-te! Você está assim aí, meu jeitinho? Eu caí do nada. Pelo menos agora tem vida de inimigo, né? A gente não tinha, a gente tinha que ser nova pra cegos. Volta! Volta! Volta. O que? Nós não ganhamos isso. A sua boca. Só um peço. Deixe o médico decidir. Não é necessário. Além disso, eu não tenho dinheiro para o seu médico. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. É difícil chamar de dinheiro. Vou me dar algumas flores, então. Ou você fez o mesmo? Veja eles. Há alguma coisa dentro da sua boca. Ah, isso vai mudar. Bicho, daqui para que eu roube 200 flores? Do nada o cara tinha 111. Oh, isso vai ver. Ah, então, um... É coisa que tem mais. Essa era essa, eu penso. Isso! Gostei pra ele. Vamos para sair daqui antes que os guardam chegam. Ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 Ah! Aham... Se mais rápido nós podemos dormir. Está muito mais... muito mais não, né? Está só um pouquinho mais... F*** Titi. Aqui estamos. Agora sai daqui. Grazie. Aqui. Foi uma noite. De verdade. Eu só queria que eles fossem todos tão divertidos. Oh, espera. Eles são. Nós devemos ir para casa, Ezio. Então, o pai é claro que está se perguntando onde estávamos. Sim. Eu gostaria de evitar uma leitura. Para uma pequena corrida, então? Para onde? Ah, a pedaço da igreja. Ok. Um, dois, três! O pai ainda tem muito para aprender. Eu quase me sinto mal sobre isso. Oh! Não me engano. Não me engano, irmão. Já subi. Já subi. Vamos então. Aqui. Onde você vai? Você vai ver. A trilha sonora dele subindo também, escalando em lugares. É muito bom, velho. É uma boa vida que nós levamos, irmão. Ah... O melhor. Mas nunca muda. E nunca nos muda. Não nos muda. Não nos muda. Eles realmente fizeram um toque. Caramba. Ficou bonitão, velho. Nem me lembrava. Tem um monte de coisa que eu não me lembro desse jogo. Ficou bonitão essa... Certo. Enquanto disso. Nós realmente devemos ir para casa. Vamos lá. Espera. O que? Ezio... Deixe a Cristina dormir. Tem um tempo suficiente para isso. Mais tarde. Ah... Ah... Vou logo sincronizar aqui. Já sei que dá para sincronizar. Sim. Hold e pá. Em um... Canto... Eita! Keep looking! He couldn't have gotten far! Ah... Ah, wata... Entendi, entendi Põe um inimigozinho ali Tem vezes aqui que ele não consegue Deixar fluido aí no parkour, porque O problema é que a Assassin's Creed tá sempre no parkour Na hora de você precisar ser mais rápido Mas tá mais fluido do que a Assassin's Creed 1 Tá bem mais fluido Comparação a Assassin's Creed 1 Tem vezes que vai muito mais rápido Peraí, pra subir, pra descer? Ah, pra cá Pristina! Pristina! Quem está lá? Eu! Oh, é você! Eu deveria ter conhecido Posso entrar? Ok, mas apenas por um minuto Um minuto é tudo que eu preciso Verdade Não, espera aí Isso aconteceu errado Vem aqui Oh, é você! Oh, é você! Tô louco Tô louco Já chega na... Já chega na soberba Cristina! 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 Hihi! O teu tutor vai estar aqui em breve Vem, minha filha É realmente tão terrível Que... Filho de um cane O que é isso? Filho de um cane Eu vou te matar! Não, não Isso não é necessário Guarde! Guarde! Volha na sua testa! Tu quer a minha testa? Por que tu quer a minha testa? Que maluco Ok, valeu, falou Você me deixou confuso com alguém mais Ela precisou de alguma ajuda Com... Algumas coisas Algumas coisas Eu... Principalmente inocente Ahn... Tô sabendo Socorre, amigão Também ficou muito mais fácil de você sair da... Da área aqui, ó Você sai dessa área praticamente E você já tá... Livre de... Pouca suspeita Deixa eu ver o que horas são aqui Abdião 11.54 Acho que eu vou pausar aqui Vou pausar aqui Já fiz pelo menos o comecinho do jogo É... O jogo agora tá muito mais dinâmico em termos de que você tem mais... É... Por exemplo agora Você consegue fazer parkour mais... Mais fluido Você... Não precisa mais... Necessariamente... Se escond... Você não precisa necessariamente se esconder Pra que a sua notoriedade... É... Abaixe Não, você só precisa sair... Da área amarela que tiver escrito no minimapo agora Então basta você correr E... Isso porque os soldados não tem sua visão, né? Se os soldados não tiver ali vendo e você correr o suficiente da área amarela Você já tá completamente livre Não só isso, mas também... Aqui também tem uns... Aqui também tem elementos de RPG Visto que você pode comprar novas armaduras Pode pegar... É... Tem armas para comprar... Aqui é munição só, mas... Isso aqui você compra e vai escolhendo a que você quiser Então já tem um pouquinho mais de elementos de RPG E não... E não... Se esconde em um... Que... No um... Você realmente depende do que o jogo vai lhe dar Já aqui não... Aqui você não precisa depender só do que o jogo vai lhe dar Porque você pode escolher o que você quer É... Aqui também tem muito mais capacidade de você se esconder Visto que... Aqui eu não consigo fazer agora Mas... É... Você pode se esconder em... Em... Em multidões e tal... Pois é que essa escrita hoje em dia é o básico, né? É o básico dessa escrita hoje em dia Mas que... Pra essa época... É... Novidade! É muito novidade pra essa época É... Então eu vou pausar aqui E... Amanhã eu continuo Então assiste... Até mais! Tchau! 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 Tchau!